Que registre a presença. A presidência nos tem para o primeiro do artigo 102 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua solicição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento... É todo mundo, não é? Requerimento de audiência solicitada por mim, por vários deputados, inclusive a deputada Macaé e a deputada Lohana também. Se ele tinha sido o presidente da comissão de participação popular, deputados e deputados que se subscrevem, requerem de vossa excelência, no termo do artigo 100, parágrafo 5 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater os impactos para os trabalhadores do grupo de saúde e na oferta do serviço em saúde com a criação do serviço social, autônomo e gestão hospitalar, previsto no projeto de lei 2.127 de 2024. Em votação, requerimentos, deputados e as deputadas que aprovam a permanência comissão, aprovado. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do parlamentar e do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da Atenção e os trabalhos.